Mais uma receitinha super fácil pra vocês. Eu já ensinei aqui no canal pra vocês um rocambole de abobrinha. E agora, eu vou estar usando a abobrinha novamente. Eu vou ensinar pra você um bolinho que tanto você pode fazer ele frito como assado. Delicioso! Muito fácil de fazer. Eu vou estar usando uma abobrinha média, duas cenouras pequenas, no caso, se você tiver uma grande, pode usar só uma grande. Uma cebola pequena também. Estou usando a roxa, mas você pode usar qualquer qualidade que você tenha. Vamos ralar a abobrinha, a cenoura e a cebola. Todas no ralo comum mesmo. Agora, vamos ralar a cenoura. Também da mesma forma. Agora, a cebola. Agora, vamos misturar. Olha, gente, já começou a soltar água, né? Então, a gente vai deixar aqui assim, ó, no cantinho, puxando, né? Misturando eles e deixar soltar um pouco da água. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa massa. Em uma panela, eu vou acrescentar 250 ml de água. Quatro colheres de sopa de manteiga. Uma pitadinha de sal. E vamos deixar ferver. Enquanto isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho das notificações, pra você não perder nada. Então, vamos deixar até ferver. Enquanto a nossa misturinha ferve, eu vou pegar uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. E vou dar uma misturadinha. Assim que o nosso líquido começar a ferver, nós vamos jogar de uma só vez a xícara e meia de farinha de trigo com o fermento. E vamos misturar até o trigo absorver toda essa água, gente. Esse líquido. E já vamos desligar o forro. Desligou o forro, você vai continuar mexendo. Até o nosso trigo desaparecer por completo. Com o fogo desligado. É bem fácil, bem rápido. E o sabor, gente, vocês vão ver que é totalmente diferente. Agora, vamos deixar a nossa massa esfriar um pouco. Enquanto a nossa massa esfria, olha, a gente já soltou bastante água, né? Então, agora nós vamos pegar os pouquinhos da nossa massinha e espremer mesmo assim com a mão, ó. Se você quiser espremer com um pano de prato, também fica a sua escolha. Mas só assim com as mãos já dá pra tirar bastante o líquido. Então, vamos espremer bem. Toda essa água. Essa aguinha, eu sempre jogo nas minhas plantas. Agora, aqui, nós vamos misturar. E vamos acrescentar temperos a gosto. Eu vou estar usando tempero caseiro. O meu aqui já tem a receitinha aqui no canal pra vocês. Pimenta calabresa. Cheiro verde picadinho. O meu também aqui, eu sempre tenho ele congelado pra facilitar. E vamos misturar. Bem rápido, gente. E é uma delícia. E nas duas versões. Tanto você pode assar, como que você também pode fritar. Gente, só o cheiro aqui tá bom demais. Esse meu tempero, além de ser delicioso, gente. Ser uma mão na massa. É delicioso mesmo. A receitinha dele tem aqui no canal. Então, agora, nós vamos pegar a nossa massa, que já tá fria. Vamos estar colocando quatro ovos. Sendo que, vamos colocar um de cada vez. E vamos misturar. A princípio, você vai falar assim. Não vai dar certo. Esse ovo, nessa massa, não tá dando liga. Mas, é só você ter um pouquinho de paciência. Um pouquinho de amor. Porque, você sabe, tudo que a gente vai cozinhar, tem que ter a pitadinha de amor. O segredo é amor e paciência. E nós vamos misturando muito bem. Segundo. E, mais uma vez, vamos mexer. Quarto ovo. Não, terceiro ovo, né, gente? Terceiro ovo. E, mais uma vez. Sempre mexendo. E, já dá pra vocês verem como que está ficando a nossa massa, ó. E, agora, o último ovo. Então, ao todo, foram quatro ovos. E, pra vocês verem também, por que que a gente tem que esperar a nossa massa dar uma esfriada. Porque, você vai estar usando ovos. E, se você colocar na massa quente, os ovos vai cozinhar. E, prontinha. Olha a nossa massa, gente. Como que fica cremosa. Fica uma massa bem cremosa, ó. Agora, nós vamos acrescentar os nossos vegetais. Que já está todo misturadinho. Vou misturar até nessa panela mesmo. E, vamos misturar muito bem. Gente, tem um cheiro tão bom, que vocês não imaginam. E, olha como que essa massa fica linda. Bem cururida, né? Então, agora, nós vamos fazer os nossos bolinhos. Eu vou estar fazendo das duas versões, pra vocês verem como que vai ficar cada um. Então, assado. Você vai pegar uma forma, com papel manteiga. No meu caso, aqui, eu tenho esse tapetinho de silicone. E, vamos, com uma colher, colocar na forma. Então, eu vou fazer um pouco assado. E, um pouco frito. E, rinde muito, gente. Rinde bastante. Vocês tentam fazer mais redondinho possível. Forno 180 graus, por uns 15 minutinhos. Enquanto isso, vamos fritar o restante. E, agora, com a gordura não muito quente, nós também vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pingar com uma colher os nossos bolinhos. Rendem bastante. E, o tamanho também, vai do gosto de cada um. A gordura não pode estar muito quente, pra não ficar cru no meio do seu bolinho. E, agora, é só retirar. E, olha que lindos que eles ficam. Parece acarajé, né? Vamos fazer os assados, que demoraram 25 minutos. Mas, olha só, que lindos também estão, gente. Então, você vai ter duas versões. Assado e o frito. E, aqui, estão as nossas duas versões. Assado e frito. O assado fica mais verdinho. E, o nosso frito fica mais moreninho, gente. Então, tem pros dois gostos. Frito e assado. A sua maneira. Todos os dois, vai dar uma murchadinha. Então, não se espante. Esse aqui, gente, ó. O assado, ele fica douradinho embaixo. Ele dá essa murchadinha. Mas, é uma delícia. E, também, esse nosso frito aqui. Ele vai ficar um pouquinho mais cheinho. E, ó. Olha por dentro. Como é que fica. Então, tem pros dois gostos, gente. Ó. Hum. Gente. Gente. Não é bom, não. Não é bom, não, gente. É muito bom, muito bom. Hum. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Hum. 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 Hum.